Primeiro, do ponto de vista de qualificação docente, é obviamente um elemento importante, mas também é mais uma demonstração do interesse da Unesp, do interesse da editora da Unesp também, de prestar contas à sociedade e de fornecer alguma coisa à sociedade que afinal de contas abriga, abriga a universidade e abriga a editora. E é isso que nós conseguimos fazer com programas como esse. Eu acho que é uma questão de justiça e é uma questão de inteligência acadêmica. Nós atingimos o leitor que queremos atingir.